Baixo Quero, Senhor, compreender Teu querer Me quero em mim, Tua graça sentir Mas para isso, ó, dá-me o poder Sim, eu preciso Eu preciso Sim, eu preciso Por isso, eu quero, Senhor, compreender Teu querer Me quero em mim, Tua graça sentir Mas para isso, ó, dá-me o poder Sim, eu preciso Preciso De Ti Amém.